NARAKA Yo people, bem vindos. Nós somos os Resíduos Mínimos e hoje vamos experimentar Naraka. Blade Point. É Blade Point, não é? Acho que sim. É Blade Point. O novo BR. Com espadachinhos e ninjas e setas e sangue. Lá vê se é fixe. Isto é demo? Ainda não saiu. Deve estar prestes a sair aqui. Tem gajas boas. Ah, tem gajas boas. Como diz aí. Ah, olha as armas! Ih, porque tem armas todas grossas também. O que é então? Isto é pavões. Ah, tipo... Perdemos ele e litium. Essas armas são litium. Perdemos ele e litium para o chamamento dos pavões. Vai atacar alguém. Ah, as armas são tipo deus. Não, não. O que é isso? No crossbow, há de ver a última skin do Phoenix. Espera aí, deixa eu ver... Ah, tem skins para cada um? Ah, cada um tem skin! Ai meu Deus do céu, está a me dar um orgasmo de armas agora Vou fazer um Red Sparrow mais crossable na skin Espera ai Adiciona-me Red Sparrow Whaaaaat? Nós temos dinheiro para comprar isso, não se separaste nós temos uma daqui Espera ai, espera ai Espera ai, primeiro vamos escolher a personagem Eu não escolhi a personagem Bem, basicamente acho que o primeiro vídeo vai ser só nós a vermos armas e a termos o orgasmo É a skin Sun Sedict De qual arma? Do Bow O Bow normal O Bow normal White Venom Ai ai meu Deus os Bow É isso queria dizer a skin Cracked Moon Ai ai meu Deus Ai ai E a Sun Sedict Também é Boydafiche É simples e é Boydafiche Deixa a ver Ai ai meu Deus parece uma Monster Hunter Sword, a skin Parece a do Tender Cats quase Puto! Ogre Spine Tipo a espinha do Ogre, vê só É qual arma? Great Sword Ah que são todas do mesmo género Death of Saints, Venom of Ice Epa a katana tem cada skin Ai meu Deus Não estás-me a ver isto Necro? Ai meu Deus, espera, vamos jogar e já brincamos com as armas, já vamos jogar agora Junta-te ao Bazarone, já juntaste ao Bazarone? Ok Olha foi muito rapidinho Deve estar para dar pipa Acho que era o jogo agora das demos Que está havendo na Steam, acho que é tipo mais download É este jogo Ok entrei, ah por acaso é ai, vocês quando estiverem na personagem estão a dizer View on... Face Olha o Sharp é o que lida Vergleich Porque você fazendo o assistente? Por que você está connecting-me? Eu não tenho armas... Senhor! Que que você está a fazer? Estou a tentar fazer a tacinha da faceira de um gajo Que umas armas aí? O que você vem daqui? O gajo já tinha já alguns armas Eu vou embora to procurar armas A do amo Eu vou começar a cumprir Eu vou começar Cumprir Aperte 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 Que porra Não há more sentimentos, amigo Má até aí Aperte Aperte Má até lá F***, já matei bem, f***. Já matei um. Esta catana é rare. Olha, reblingou. Vai. Olha, dá para destruir a... Está aqui boi das espadas, f***. Dá para destruir caixas e isso. Olha o que é que está a contar. Olha bem, é isso. É isso? Ah, estão ali pessoas. Olha, está aqui boi das armas. Tenho a apanhar aqui. Já tenho, já tenho. Não apanhem a armadura. F***. Olha, está vivo tudo. Vocês têm armadura? Tem que me proteger primeiro. Já tenho armadura. Como é que se usa armadura ou apanhas? Apanhas. Nessas caixas também. Ah, arma de pauda. Ah, boa. Preparar a arma. O fumo está a vir, eu não sei. Olha, está ali o Edson. Ah, meu Deus. Eu sempre estou fazendo as verdes. Eu sempre estou fazendo as verdes. Vamos, olha, vou lá para baixo. Senão tem... Ah! Ah! Sou a pegar o mundo. Agu! Ei, estou a disparar para mim. Não, eu não acredito que não vi eles verem. Alguém está a disparar para mim. Alguém está-me a tentar matar-me a tomar. Né, no ar para baixo. Certo, estou lá em cima. Ai, ai, o fumo. O fogo. O fogo, o fogo! Uau, eu sou melhor do que eu não Puto, como é que eu saio daqui? Por que você está atacando aqui? Puto, estou a tentar, puto Fica para baixo, fica para baixo Ai meu deus, estou nos túneis Ai meu deus, essa porcaria Ah, como é que saio daqui? Não há certo Ah, eu vou morrer, puto Passa, passa Ah, estou no chedo Como é que vocês iram daí? Temos que ir para longe, man Temos que ir para cima, eu vou estar contigo, está aqui pipo Ah merda Fica para onde? Fica para longe É para longe Não vale a confundir Ah, vou morrer O que? Morri Eu não faço ideia onde é que era para ir Eu não faço ideia onde é que era para ir Vou ver o vosso jogo Está para subir paredes, mas entrei em pânico Eu entrei em pânico Estava a saltar, ia para o lado, ia para a frente, olha Entrei em pânico Onde é que estás, Emma? Emma? Eu? Ah, estás aí Espera, não acho longe de mim Eu empanho a pistola? Não quero ser Se por acaso tentar empanhar armas, parece que já estão cheios Tem que tirar a arma, que nós morres Estou mais tarde para escolher um apatáf Estou mais tarde para escolher um apatáf Eu não vejo nenhuma mentira Só a verdade dolorosa O que é que ela está no meu? 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 Estás a ver aí no teu menu, Sharp? Estou a ver as mulheres O F lançou uma cena, o V faz uma cena qualquer que eu não posso entender É, gente É bem, isso aí desaparece, aparece Lançou um guarda-sol É suposto ser Dillin, mas eu não sei se está a funcionar em vocês ou não A mim ainda não funciona, mas... Oi? Estou a ver pessoas aqui a pé? E a ficar, estão aqui Ai Estão a ver Ah, eu gosto de... 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 Eu posso fazer o Reaper a minha senha Ah, você está no Reaper? É isso? É na boa, o chato faz a toda a gente Tens que arranjar a tua arma É agora O cara está morto? Está vivo? O cara morreu? Está vivo? É muito tarde para escolher um epitaph Ai, acende, acende RUN! É no SHIFT Eu sei mas eu, está cansada É pós filha Está cansada Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, deixa a gente parar aí Ai meu Deus Agora está o pai, está aí Eu aconselho todas a gente a experimentar a spear Que é boa da vista Mas o que é um refeir item, man? Mas o que é um refeir item, man? É no R? Mas não tenho Ah, ok Eu tenho, eu tenho Se chegar já perto de mim eu faço drop Acho que dá para fazer drop Como? Não sei Acho que é isto Use Estar weapon durable É Mas já perto de mim não Nunca consigo matar a spear Ah, mas... Ai, está aqui entre as duas Vamos embora Ah, tem entre as duas aqui É que eu não... É sério que ainda bem Já sabe que eu ia tentar me matar Nos próximos destes Se quiseres subir os prédios Carrega no Ki E aponta para onde queres Carrega no Ki, carrega no Ki Para subires isso Vamos refugio Fica amiga Deslarga-te Onde é que isto vai parar? Dá para vir no mapa? Está sim Está aqui Anda, anda já comigo Anda para aqui, para aqui Opa Oi, oi Ah, está Alguém atrás de ti Ah, não é Já trabalhei uma para tentar dropar aqui É isso? Apanhaste sim Está aqui atrás também Como é que se faz drop? É... Carrega no Ki Você tem que apanhar isso tudo Apanha, apanha Apanha, agora erra Apanha, apanha Apanha aqui mais AAAAAAAI BADAPIME Vai, vai, vai 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 AAAAAAAA 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 FICI Eu não sei, eu sei que ação dos gajos Mas eu sei o Ki Ele não vai Ele não vai Vai, vai Vai Vai, vai Porque olhar Alguém Ai, o gajo falhou, um bicho. Eu já não falo o tempo, não falo nada. Só o doloroso verdadeiro. Já ganharam, falta dois. Só falta essa pessoa, mata! Ganhar! Ainda falta um! Onde é que estás? Está aí, está aí! Ah, toma! Annihilation! Ganhamos! Ganhamos! Eu não fiz um queira! Mata aí um! Temos uma ideia do que está acontecendo, não? O Charro matou 21, p***! Ah, tu não me fazes... Ah, ok. Fazes a coisa ao teu herói. Deixa eu ver só os poderes, porque eu não faço ideia o que os meus poderes fazem. Espera aí. Eu vi a mesma coisa. Sim. Tchau! 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 Tchau!